O 71º homicídio em governador Vladares, você entendeu aí? 71, né? 71º, meu Deus. Foi registrado na noite dessa quinta-feira, o segundo só nessa semana, né? É, como é que... Ô lugar, viu? Meu Deus. Dessa vez, um rapaz de 19 anos foi morto a tiros no bairro São Raimundo. A motivação e a autoria da ação criminosa que vitimou Luanda de Araújo Madeira continuou sendo investigada. A reportagem vai falar sobre isso aqui, pode balançar. A perícia da Polícia Civil foi chamada e recolheu provas antes de liberar o corpo ao IML, Instituto Médico Legal de Governador Vladares. Evidências foram encontradas espalhadas por toda a parte, no muro de uma casa, e mais de 10 cápsulas foram localizadas e sinalizadas. O ataque a Luanda Araújo Madeira, de 19 anos, foi ouvido pelos moradores, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Ele foi atingido por disparos de revólver calibre .38 e de pistola .380. Segundo o perito que esteve no local, fez os trabalhos de praxe. A vítima foi alvejada com aproximadamente 8 disparos de arma de fogo, acertando as costas e a cabeça. Luan era morador da cidade de Freino Senso e estava na casa de um parente na região do bairro São Raimundo. Ainda segundo a Polícia Militar, ele tinha passagens por tráfico de drogas. Indivíduo já com passagem por tráfico de drogas, tinha 19 anos de idade. Indivíduo oriundo da cidade de Freino Senso, porém tinha alguns parentes aqui na região. Vinha frequentemente, passava alguns dias nas casas de amigos e parentes, foi vítima de homicídio consumado. O clima de tensão no local do crime foi por conta da quantidade de foguetes estourados durante os trabalhos de liberação do corpo. Esse é o segundo homicídio registrado em Governador Valadares na mesma semana. Na última segunda-feira, Patrick Nogueira Gomes, de 18 anos, foi morto com cinco tiros no bairro Jardim do Trevo. Três pessoas armadas foram matar uma pessoa, não encontraram o alvo e executaram outra. A polícia trabalha para descobrir a motivação do assassinato, tanto em relação ao crime que vitimou Luan, quanto ao que vitimou Patrick. Se alguém tiver qualquer informação que possa levar à localização e à prisão dos suspeitos, autores, eu vou ligar 190 e 181. É a vítima desse crime aí, narrado pelo Roberto Tomás, tinha 19 anos, né, o diretor. E a outra vítima do primeiro caso, 18, né. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Obrigado.